O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 50 processos da pauta nº 129 na sessão de quarta-feira, 9 de outubro. O presidente Joaquim de Castro comandou os trabalhos com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Bastos, do procurador geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e do secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. Novamente, professores de Valparaíso, em torno do Distrito Federal, vieram ao Tribunal acompanhar de perto a votação de processos de aposentadoria. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.